Eu tenho uma curiosidade que você, com essa resistência familiar que aconteceu, como é que você superou isso? Como é que você teve que provar que dava certo para eles ficarem felizes? Porque tem gente que está nessa situação agora, né? Sim. Quer fazer algo dentro do seu sonho e a família não apoia, né? Mas assim, João, desde o início eu sabia de uma coisa, que a minha família não era obrigada a me ajudar. Eles não são obrigados a me apoiar, porque isso é uma decisão minha, né? Então, uma das coisas que eu fiz muito foi assim, é um processo de qual que são as guerras que eu vou lutar agora. Tá, entendi. Tá. Então assim, chegou um momento que realmente eu falei assim, cara, se eu for abrir empresa e ficar com essa crise familiar e também querer montar empresa, eu não vou ter força para os dois. Eu não vou ter energia para os dois. Então assim, por um tempo eu deixei isso aqui de lá. Eu falei assim, olha, me desculpa, eu respeito, eu honro vocês, mas eu quero seguir esse caminho. E nunca foi uma coisa, tipo assim, eu quero provar nada para ninguém. João, eu tenho uma coisa muito interna que eu não compito com. Eu não vou, assim, sabe, tentar provar nada para ninguém. É uma coisa muito interna. Então assim, eu falava assim, se eu quero fazer, eu vou fazer, porque isso vai me fazer bem. Então. É, eu te conheci fazendo pitch, né? Para quem não sabe, pitch é uma apresentação do seu projeto, né? Mas você me parecia muito competitiva no pitch. Seu pitch, inclusive, era um dos melhores, né? Mesmo sem experiência, você embarcava ali uma característica positiva, de convencimento muito grande. Então, mas eu acho que é interno. Porque assim, eu tenho muito essa questão, assim, se eu me propus a fazer, eu vou fazer. Então é uma competição assim, olha, Mariana, você não vai conseguir fazer. Então é muito, tudo que eu faço é muito para mim. Até porque assim, quando você começa a jogar, assim, a energia vai para onde você dá foco. Então, nessa fase de crescer a empresa, eu falei, se eu for dar foco, principalmente nessa linha de, ai, meus familiares não me apoiam, porque eu não tenho apoio do marido, porque eu não tenho apoio daquilo, eu ia ficar jogando energia para isso. Não perca os novos episódios do Pivotando, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, nos canais digitais do SBT News. Legenda Adriana Zanotto